Olá, galera do YouTube! Eu sou a Gilmar, eu sou a farmacêutica aqui do nosso canal Farmajuda. E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a tosse e quais são os medicamentos que são prescritos pra aliviar a tosse, né? Os diferentes tipos de tosse. Então, a tosse é um estímulo mesmo, um reflexo do nosso corpo como proteção, né? Pra tentar eliminar aquilo que tá causando, tá obstruindo nossas vias aéreas e tá irritando elas. É um sintoma de uma grande variedade de patologia, né? As mais comuns são as gripes, os resfriados. Hoje a Covid também vem aí trazendo como sintoma a tosse. E ela é classificada de acordo com o tempo de duração. A aguda, ela persiste geralmente até três semanas. E ela tá presente, por exemplo, nas infecções, nas bronquites. A subaguda é a tosse que vai persistir de três a oito semanas. A gente observa muito a tosse pós-infecciosa. Já a tosse crônica, ela dura maior, em um tempo maior que oito semanas. A gente observa, por exemplo, na asma, no refluxo gastroesofágico, o refluxo também pode causar tosse, né? E alguns medicamentos também, de hipertensivo, podem causar tosse. Nesse caso, é bom conversar com a médica e avaliar a possibilidade de fazer a troca desses medicamentos, né? A natureza da tosse, ela pode ser produtiva ou não produtiva. A produtiva é aquela tosse que causa secreção, é uma tosse que a gente precisa expectorar. Já a tosse não produtiva é uma tosse seca, irritativa. Os medicamentos, então, que a gente vai utilizar pra tratar a tosse, vai depender, então, do tipo de tosse, né? Os xaropes mais indicados pra tosse produtiva são os espectorantes e os mucolíticos, como, por exemplo, a gente tem o ambroxol, a ceticisteína, a cabocisteína. Esses espectorantes mucolíticos, eles vão ajudar a liquefazer o muco pra ficar mais fácil pra expectorar ou apenas ajudar na expectoração mesmo. Já os antitucígenos, eles vão agir no centro da tosse mesmo, inibindo esse reflexo da tosse. Temos, por exemplo, clobitinal, cloperatina, drocropizina. Como tratamento não farmacológico, como exemplo, a gente tem que ajuda a aliviar a tosse, né? Seria hidratar bastante, tomar bastante líquido. Alguns chás também, que são as bebidas quentes, né? O chá quentinho, mel. E quando a gente usa medicamento, xarope, a gente tem que tomar muito cuidado com as associações, porque quando mais substâncias têm um medicamento só, maior chance também de ter efeitos adversos, interações medicamentosas. Por isso que a gente sempre tem que procurar um profissional da saúde, farmacêutico, médico, pra estar orientando a gente. Então, os xaropes, em geral, e para a tosse, eles são muito procurados nas farmácias, nas drogarias, são liberados pelos órgãos regulamentadores pra venda e estão disponíveis pra prescrição. Entretanto, alguns autores defendem que não há boas evidências de sua efetividade. Então, sempre procura um profissional da saúde, farmacêutico, no caso, quando ele prescrever um xarope pra tosse, ele deve fazer a anamnese, né, do paciente, pra entender qual é a necessidade, se é algum problema de saúde, alguma interação, e encaminhar o paciente pro médico, em caso que ele julgar que seria necessário uma avaliação complementar. Então, é isso daí, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.